Abasteça o sistema de arrefecimento. Em seguida, ainda com a tampa fora do radiador, funcione o veículo. Você perceberá que a água será expulsa por esse local onde é feito o abastecimento da água. Veja aí o detalhe. Em seguida, ao ser retirada a vela correspondente aos cilindros que estão recebendo indevidamente essa água, você vai perceber que o fundo da vela, ou a parte rosqueada onde é realizado o centelhamento, estará molhada. Olha aí o detalhe. Isso ocorre porque a parte da junta responsável pelo isolamento da câmara de combustão e a galeria de água está rompida, fazendo com que a água entre na câmara de combustão e seja expulsa pelo pistão, retornando para o sistema de arrefecimento, saindo pela parte onde estiver aberta, no caso, a tampa do radiador.